Fala gente no canal, tudo bom com vocês? Gente, hoje é fute a paróquia, então já vai se ver no canal o cheiro do Flamengo Mundial Vamos lá em 3, já vai deixando lá que você vai no meu canal, tá bom? Não limpo, tem que montar agora, porque a TV é muito grande, não pega toda Então vamos lá, deixa eu ver, começa Pua! 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 Eita gente, fiz merda Mas se ela sabe que tá música Então eu boto logo lá Esse que é tímido, esse não Esse que é tímido Esse que é tímido Então é isso, foi a paródia de hoje A gente já tem o rola do slide Flamengo, duas vezes no cheiro e no ano Tchau